Música 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 Chama na bota 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 E se eu vou te segurar Segura a batida Tá batendo pra ela dar Tá esperando mais um prazer Na batida Se eu segurar E se eu segurar E se Eu segurar E assim E a saudade é um carapuço, então a mosca cai só as pessoas torcendo pra quem tá fazendo E a saudade é um carapuço, então a mosca cai só as pessoas torcendo pra quem tá fazendo